Felicidade A felicidade não é um rótulo Você não compra a felicidade no mercadinho da esquina Ela não é um produto Ser feliz vai muito além do que usar aquela camiseta de marca Do que ter o carro do ano Ser feliz é poder ser você mesmo e se bastar Então, muito cuidado Pra não cair uma propaganda enganosa da felicidade Globalização Doce veneno matando e crescendo No olhar tão pequeno dessa multidão Globalização Foi mais uma dose de capitalismo pra população Globalização Uma dose de consumismo no seu coração O gosto da Coca-Cola O rosto da minha escola O resto do que me sobra Atrás dessa etiqueta Num corpo sem piedade Despido de humildade Tão nu de simplicidade Vestindo uma nota preta Mero sonho de grife Cego, pagão e patife A marca que me reveste A marca que me reveste De todo princípio terceiro Status, poder e dinheiro O selo de qualidade De um rude produto banal A marca que veste a riqueza Que investe o valor da nobreza Mas bota as cartas Mas bota as cartas na mesa Pra escancarar a pobreza Miséria intelectual Me insere na roda dos foda Me chama a dançar nessa roda No estilo e moral dessa moda Do meu planeta capital Oh, globalização Um doce veneno Matando e crescendo No olhar tão pequeno Dessa multidão Oh, globalização Foi mais uma dose de capitalismo Pra população Oh, globalização Uma overdose de consumismo No seu coração Na foto, filme Kodak Mandei um sorriso close-up E um olhar do tipo raibã Pra gata que flutuava Do outro lado da pista Nas asas de uma Nissan E em conexão feita ao vento Ela soube ler pensamentos E me deu uma Apple resposta Sorrindo ao morder a maçã No mundo manchado de marcas Gostoso é viver Coca-Cola E pisar e pisar de Nike no chão Ser uma vitrine ambulante Do preço da felicidade Essa cara sensação Oh, globalização Um doce veneno Matando e crescendo No olhar tão pequeno Dessa multidão Oh, globalização Eu posso até dançar fome Mas uso a marca de nome Que eu vi na televisão Oh, globalização Põe mais uma dose de capitalismo Pra população Oh, globalização Uma overdose de consumismo No seu coração É só um